Um morador em situação de rua foi detido após furtar um semáforo na madrugada desta sexta-feira na Avenida Dom Pedro em Ribeirão. Ele foi flagrado pela Polícia Militar andando aí com o objeto e foi levado à delegacia onde ficou à disposição da Justiça. As imagens foram cedidas ao Jornal da Clube pelo portal de notícias QRU News.